Produzir um filme envolve uma série de fatores. Boas ideias para o roteiro, condições de produção favoráveis que incluem o financiamento, tempo de filmagem, pré-produção e a escalação de uma equipe que tenha a ver com aquele projeto. Não importa o tipo de filme que você quer produzir, é preciso ter uma liga entre os profissionais e a produção. Quando alguma coisa não dá certo, as produções podem simplesmente naufragar. O Universine de hoje é uma ode ao fracasso. Sim, porque todo mundo erra, até as melhores equipes. Hoje você vai conhecer alguns filmes que não deram muito certo. Talvez não tenha rolado aquela química entre o diretor, o elenco, o público, enfim, não deu certo. São os filmes que não deram match. Ah, o amor. Quem não gosta de estar apaixonado? Quando tudo está bem, vivemos no céu. Mas se algo vai mal, tudo dá errado. Assim é também no cinema. Como todo relacionamento, tudo pode começar bem, mas ir por água abaixo em algum momento, por conta até de mínimos detalhes. Ou mesmo começar errado e seguir errado até o fim. Talvez esse seja o que aconteceu no primeiro filme da nossa lista, O Mágico Inesquecível, de 1978. O filme é uma adaptação de um musical da Broadway de muito sucesso, chamado The Wiz, pois possui livre inspiração nos personagens do clássico Mágico de Oz. O elenco escalado para o filme também não poderia ser melhor. A cantora Diana Ross e o cantor Michael Jackson, que viviam momentos excepcionais nas suas carreiras. Richard Pryor, que fazia sucesso estrandoso em comédias e a música composta pelo veterano Quincy Jones e a direção, que ficou a cargo de Sidney Lumet. O diretor era um especialista em Nova York, cidade onde se passam boa parte de seus filmes de sucesso, como Sérpico e Um Dia de Cão, além de ser conhecido pela sua eficiência em entregar os filmes no prazo. O filme em si marca o encontro entre duas vertentes criativas do cinema. De um lado, os musicais da Broadway, que viravam adaptações para o cinema. Eles contavam com uma estética colorida, passos de dança, produções impecáveis e impactantes. Por outro lado, a escolha do elenco negro e a própria direção visual do filme lembram a estética da Blaxploitation, gênero que fazia muito sucesso na época, mas que tinha por definição ter um baixo orçamento, tratar de tramas policiais e contar com um tipo de fala mais ligado ao dia a dia, de gírias, enfim. Por isso, o mágico inesquecível parece oscilar entre algo muito luxuoso e algo mais cru, naturalista. Somem isso ao fato do próprio Lumet não estar acostumado ao gênero musical, de ter proibido e fechado o set de gravações aos jornalistas que, comumente, fazem a promoção prévia do filme e você vai ter, somado todos esses fatores, lógico, um fracasso de bilheteria. O filme custou 24 milhões de dólares na época, mas só arrecadou 21, ou seja, ficou no prejuízo. Outro filme que fez um caminho parecido quase na mesma época foi Popeye, lançado em 1980 e dirigido por Robert Altman. A obra é uma adaptação do universo dos desenhos animados do marinheiro Popeye das décadas de 40 e 50. Eu duvido que você nunca tenha visto ou não conheça esse personagem que faz parte da cultura pop. A falta de sintonia aqui é a curiosa escalação de Altman. Esse não era necessariamente o tipo de filme mais comum do cineasta. Mas, de qualquer forma, a carreira dele é feita de trabalhos muito variados, como um filme bem experimental chamado Voar é com os pássaros, o faroeste Onde os Homens São Homens e o suspense Assassinato em Goldsford Park. Porém, é quase injusto colocar Altman nessa lista, porque o diretor tentou de tudo para fazer esse filme um tanto bizarro funcionar. E sabem, talvez ele tenha até dado certo. Um curioso caso que faz dele praticamente um contorcionista audiovisual, ou tipo isso. Bom, enfim, vamos falar sobre o filme. Na tela, o marinheiro é vivido por Robin Williams, já famoso por seus trabalhos de comédia e a sua companheira olívia Palito é Shelley Duvall, que no mesmo ano também esteve no clássico O Iluminado de Stanley Kubrick. No final das contas, tudo é tão peculiar que o filme é uma incógnita. Não dá para saber se estamos diante de algo muito genial ou muito estranho. De qualquer forma, o filme é lembrado hoje em dia com carinho. Talvez você tenha até assistido ele na sessão da tarde ou algo parecido. Robert Altman sempre colocava alguma magia especial em seus filmes. Eu confesso que nesse caso estou até hoje pensando em qual é. Mas eu tenho certeza que ela está ali. É só a gente procurar bem. O nosso próximo filme também circula pelo universo infantil dos desenhos, mas acabou indo para um lugar um pouco estranho. Estou falando de O Último Mestre do Ar, de 2010. Assim como outros da lista, pasmem, o filme tinha tudo para fazer sucesso. A ideia era adaptar Avatar. Não aquele de James Cameron, mas uma série de desenhos animados de grande sucesso na época, que trazia uma interessante comunhão de filosofias orientais, em especial chinesas, e uma história de três jovens que dominam os poderes da natureza e lutam para pôr fim a uma guerra. Muito divertida a série e inclusive está cheio de fã dela por aí até hoje. O diretor escalado para a tarefa foi M. Night Shyamalan, do qual já falamos aqui anteriormente no Universine. A obra do diretor é recheada de títulos de sucesso e outros fracassos de bilheteria, mas que nunca deixam de demonstrar a sua marca de suspense e reflexão a respeito de temas impactantes. Porém, o que aconteceu em O Último Mestre do Ar vai na contramão de tudo isso. A escalação do elenco principal foi criticada na época inclusive por ter trazido atores de perfil étnico completamente diferente aos do original. Porque, enquanto na série os três protagonistas principais têm traços orientais e distintos, no filme eles são caucasianos. Além disso, vários aspectos presentes na série, como os golpes e lutas, foram modificados, além do próprio roteiro em si não cativar. O diretor se defendeu posteriormente afirmando ter feito um filme para um público da série na época, que seriam majoritariamente segundo ele crianças em torno de oito a dez anos, mas não colou. O Último Mestre do Ar acabou virando exemplo do que não se fazer para irritar os fãs de uma série ou de um livro. É, não foi dessa vez, Tia Malango. Nossa listinha de hoje fecha com dois exemplares brasileiros, ou melhor, de brasileiros em Hollywood. Todo mundo sabe que Hollywood é a meca do cinema comercial. É lá que todo profissional de cinema quer trabalhar pelo menos uma vez na vida. Famosa pelos projetos ambiciosos e orçamentos muito alargados, os grandes estúdios não poupam esforços para entregar um espetáculo ao espectador. É comum também que os grandes estúdios identifiquem talentos ao redor do mundo e os convoque para dirigir filmes por lá. Afinal de contas, tudo que Hollywood quer é um profissional de respeito. O que acontece muitas vezes é que Hollywood ao mesmo tempo que dá, também retira, e nesse caso é o olhar cinematográfico desses diretores. Alguns brasileiros já passaram por esse processo, inclusive com o sucesso, como foi o caso de Fernando Meirelles, por exemplo, que, após dirigir Cidade de Deus, teve a oportunidade de fazer pelo menos um filme de sucesso em terras norte-americanas, que foi O Jardineiro Fiel. Mas o mesmo não aconteceu com outros dois diretores, que acabaram naufragando em tentativas de fazer filmes em Hollywood. O primeiro deles foi chamado Bruno Barreto, dono de uma filmografia de sucesso no Brasil, com títulos como Dona Flor e Seus Dois Maridos e O Que É Isso, Companheiro, e que depois encarou o desafio de dirigir um filme totalmente norte-americano, Voando Alto. Lançado em 2003, a produção conta com Gwyneth Paltrow, Mark Ruffalo e Mike Myers no elenco, e narra a trajetória de uma menina do interior dos Estados Unidos, que sonha em se tornar uma aeromoça em uma companhia aérea. O grande problema do filme é ter recorrido a um roteiro tão clichê, mas tão clichê que chega a dar dó. O trabalho de Barreto também não se sobressai. Em verdade, como a crítica comentou na época, parece mais que o diretor brasileiro quis apagar toda e qualquer origem do seu trabalho, mergulhando tão a fundo nos parâmetros mais rasos da cultura norte-americana, que acabou fazendo um grande filme ruim norte-americano. Pois é, são os problemas de quem mergulha de cabeça no raso. Outro que também não se deu bem em um projeto em Hollywood foi Walter Salles. Bom, não é bem assim, né? O diretor até que fez sucesso em filmes como O Diário de Motocicleta, sobre a viagem de Che Guevara pela América Latina, um filme que conta com Gael Garcia Bernal no papel principal. Mas esse não é necessariamente um filme holidiano, concordam? Mas enfim, o diretor de Central do Brasil e Terra Estrangeira, dono de uma visão cinematográfica única, foi convocado para dirigir um filme de terror. Ele se chama Água Negra e foi um remake encomendado de outro filme japonês de mesmo nome, lançado em 2002 e dirigido por Hideo Nagata. O filme mostra a vida de Dahlia, vivida por Jennifer O'Connelly, que depois de um processo traumático de separação, vai viver com sua filha em um apartamento sombrio em Nova York. Lá, começa a experienciar acontecimentos paranormais devido a vazamentos que acontecem no prédio. A produção em si veio na esteira de muitas outras dessa época que trouxeram adaptações do mesmo cinema oriental de horror e, na verdade, tinha tudo para ser apenas um caça-níquel nas salas de cinema. E foi muito em parte isso. Apesar da crítica brasileira ter sido entusiasta do filme na época, nos Estados Unidos o julgamento foi ferrenho. Para se ter uma ideia, o percentual de espectadores que gostaram até hoje de Água Negra no site Rotten Tomatoes é de 28%. E da crítica, 49%. O mundo não foi muito gentil com o trabalho de Walter Salles, que ao menos tentou com todas as forças fazer um filme que soasse interessante, com o trabalho de câmera excepcional do também brasileiro e veterano das lentes Afonso Beato. Talvez o que aconteça com Água Negra seja a maldição dos remakes, que raramente chegam perto do esplendor das obras originais, fazendo com que o público torça o nariz. Bom, essa foi a nossa lista de hoje e eu tenho certeza que você também conhece outros títulos que passam pelos mesmos problemas e aflições. Pois então fique à vontade para compartilhar eles conosco. Eu vou adorar conhecê-los. Esse capítulo do Universine está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, eu agradeço muito a audiência. Um abraço e até a nossa próxima viagem. E aí A CIDADE NO BRASIL